Olá pessoal, turma, galera, só vocês de novo. Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde e boa noite para quem é da noite. Calde Velasco se apresentando com mais um passo a passo. Vamos lá? Então, gente, Natal chegando. Já postei um caminho de mesa para vocês. Agora vou postar para vocês almofadas fáceis e baratinhas de vocês fazerem. Ó, ideia, gente? Pois bem, fui aqui na minha lojinha na caçula aqui, tá? E vi os tecidos lindos, 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 lindos. Olha esse tecido aqui, olha. Olha. É lindo. Olha que almofada maravilhosa que vai dar isso aqui. Tá vendo? Esse aqui, olha. São menores vizinhos, mas olha. Muito fofo, muito fofo, muito fofo, muito fofo. Olha. Não dá umas almofadas lindas. Pois é. Eu sempre namorei esses tecidos pela internet, mas eu nunca soube qual era o tamanho, então sempre fiquei com medo. Então, fui aqui na minha lojinha aqui, careira, né? Na minha lojinha careira da caçula e vi esses tecidos e me apaixonei. Gente, o metro desse aqui custou R$24,90, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer almofadas. Eu já fiz um cálculo aqui, mais ou menos, de quanto sai para mim, tá? Pelo preço que eu estou pagando e pela quantidade de almofadas que eu vou fazer. Gente, eu só vou fazer à frente, a parte de trás. Eu vou colocar outro tecido, tá? Para baratear. Porque se eu for botar esse aqui na frente e nas costas, me encarece, né? Então, eu vou botar um outro tecido atrás, liso, para baratear. Então, eu fiz as minhas contas aqui, ó. Cada almofada dessa aqui, só a capa. Se eu fizer só a capa, vai ser a R$4,50. Sem meu trabalho, sem luz, sem computar isso, tá? Só o material, tá? Se eu for colocar o enchimento, né? Para elas ficarem cheinhas, aí ela já sai a R$11. Pô, gente, um precinho bom, né? Dá para vender por um precinho legal, né? Ou só a capa, ou a capa, né? Com o enchimento. Desse aqui, esse aqui tem oito papais, papai noeles. Papai noeles, papai... Ih! Nossa! Cruz credo. De vez em quando a gente erra no português, né? É papai noel ou papai... Ih! Ah! Deu ruim, né? Mas tudo bem, vamos lá. Bem, esse aqui tem oito, oito figuras, né? Do papai noel para nós fazermos as capas em um metro. Essezinho aqui tem 16 quadrinhos para nós fazermos 16 almofadas. Olha que gracinha. Esse monstro de almofadinha assim, tudo encostadinho uma na outra no sofá. Não fica fofo? Fica lindo, não fica? Para o Natal, né? Então, essa aqui vai sair o seguinte. Também custou 24,90. Também é da Círculo. Todos os dois tecidos são da Círculo. Tá? Então ficou só a capa 3,40. Beleza, né? Olha que maravilha. 3,40. Também com a parte das costas de um outro tecido, tá? Essa aqui vai dar uma almofada de 30 por 30. Tá? Essa aqui de 45 por 25. Vai ficar um retângulo, tá? E se eu colocar o enchimento nessa aqui, né? O TNT mais o plumante vai sair a 5,40. Pô, baratinho, gente. Mais baratinho do que isso não tem. Bota lá na sua feirinha. Bota lá na sua internet. Bota lá na sua página no Face. Entendeu? Olha quanta coisa baratinha vai sair. Certo? Então, eu vou cortar esse tecido aqui. Vou fazer um de cada, tá? Porque não vai ter grande mistério, não. Isso aqui é cortou, vá, pute, pute, colocou o peixe. Tá pronto. É rápido. Barato. Né? Custo. Pequenininho, gente. Custo pequenininho. Né? E tempo também. Você não vai perder muito tempo fazendo isso. Porque já tem a padronagem. É só você botar aqui na tábua e... Fum, fum. Colocar o zíper, desvirar e... Tchum. Tá pronto. Ó. Zíper passado. Tá? Agora, ó. Cuidado que vocês têm que botar o zíper pra baixo, tá? Senão o zíper fica aqui na cabecinha do bichinho. Não fica errado. Mas também não fica tão bonito. Tá? Aqui a mesma coisa. Ó. Coloquei o zíper no pezinho do Papai Noel. Tá? Tá? Vamos fechar a almofada. Ele ficar direitinho. Tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Deixa o zíper um pouquinho aberto. Pra depois você poder desvirar. Tá? Coloca. Direito com direito. Ó. Direito com direito. Deixa eu abaixar aqui um pouco. Tá? E costurar. Com o pezinho de máquina aqui em volta. Passando várias vezes aqui. Tá? Depois é só desvirar e correr pro abraço. Essa zinha aqui. A mesma coisa. Deixa um pouquinho aberto o zíper. Tá? Direito com direito. Tá? Passa a costura de um pezinho de máquina. E passa várias vezes aqui. O que sobrar de excesso corta. Tá bom? Aí, pessoal. Já fechei tudo. Ó. Agora eu vou cortar aqui. Excesso de zíper. De um lado e do outro. Ok? Fazer os cantinhos. Ó. Cortar aqui. Os biquinhos. Dos cantinhos. Certo? Certo? Tanto em uma. Quanto na outra. Aqui já não tem excesso de... De zíper. Cortar os cantinhos. E desvirar. Pessoal, não deixe de me acompanhar. Se inscreva aí no meu canal, gente. Vamos lá. Quanto mais gente tiver. Mais coisas a gente... A gente faz. Porque incentiva, né? Incentiva, gente. Vai lá. Se inscreve aí, ó. Aqui tem uma abinha onde tem outros... Outros vídeos, tá? E aqui. Se inscreva. É só clicar. Agora, tem que compartilhar o vídeo, gente. Senão não aparece o nomezinho de vocês pra mim. Tá bom? Ó. Desvirei. Opa. Ó. Tô cheia de pelo. Do pulmante. Ó. Desvirei essa. Agora vamos desvirar essa aqui. Cortadinha direitinha. Vamos lá. Tô pensando em fazer uns vídeos aí bacana aí pra... Pra essa semana que vem agora, tá? Tive que comprar um celular novo, gente. Porque meu celular não tá aguentando. Aí eu tive que comprar um novo. Então deixa ele chegar. Que aí a gente vai poder fazer uns vídeos... Uns vídeos mais maneiros. Porque eu gravo com meu notebook. Ó. Vamos encher? Vamos ver? Já fiz também o enchimentozinho, ó. TNT. Tá? Com plumante. Vamos colocar aqui dentro agora. Pra ver como é que fica a nossa almofadinha. Aí, gente. Ó. Baratinha. Né? E muito bonitinha. Olha. Olha que fofucha. Olha, gente. Que fofucha. Acho que fiz uma almofada com muito enchimento. Vai ficar bem gordinha, ó. Olha só. A gente quer ver se vai baixo. Ui. Aqui, ó. Tá vendo? Porque senão o zíper vai ficar aqui em cima, ó. Aí o zíper fica aqui em cima e fica feio. Né? Fica ruim, né? Aqui. Agora vou botar outra. Ó. E a outra. Agora vocês têm que começar a fazer agora, hein, gente? Se não, se deixar lá pro vinho não dá, não. Começa a fazer aí. Pra vocês já terem uma quantidade legal. Porque as lojas já estão abarrotadas de coisa pra notar. Não podemos ficar atrás, não. Olha. Olha que bonitinho. Fica lindo, né? Muito fofo. Ó. E as duas vermelhinhas atrás. Que é o tecido, né? Não é tão caro quanto esse aqui. Né? Então dá pra baratear bem o produto. Espero que vocês tenham gostado das minhas almofadinhas. Almofadinha e almofadona. Tá? Compartilhe pra mim, gente. Tá? Compartilhe aí. Dá um like. Diz se gostou. Tudo muito bonitinho, né? Ó. Um beijo lindo. No coração. De vocês todos. Tá? Tamo aí. Beijo. Fui.